Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas diquinhas pra minimizar a olheira. Então vamos lá, primeira dica, principalmente se você tem uma olheira profunda como as minhas, é você aplicar ou um iluminador cremoso na área das olheiras, ou um primer, ou um serum iluminador no rosto. Porque essa parte de iluminada, né, essa iluminação que vai trazer pra tua pele, faz com que dê aquele disfarce óptico da profundidade das olheiras. E eu vou utilizar aqui com vocês o Skin Drops Glow da Care Natural Beauty. Lembrando meninas que nós temos cupom de desconto na Care Natural Beauty. Pra primeira compra por CPF, vocês colocam o nosso cupom Gisele Rodrigues 20 e vocês ganham 20% de desconto. Esse cachorro é um descontinho, é sempre bem-vindo, né? Então vou fazer a aplicação dele aqui. Eu aplico ele aqui em todo o rosto, espera a pele absorver. Segundo passo, meninas, é a gente utilizar um corretivo colorido, pra poder ajudar na camuflagem realmente das olheiras. Isso não quer dizer que toda vez você tenha que fazer isso. Eu tô mostrando todas as patinhas do guri andando por aqui. E eu tô mostrando todas as formas que você pode utilizar e todas as dicas e aí você escolhe as que você quer aplicar ou se quer aplicar todas, tá? Vou utilizar um corretivo colorido, esse aqui é a paletinha da Bênicos, é o Natural Ceci Concealer, tá? São quatro corretivos cremosos que a gente vai utilizar. Minhas olheiras, elas são mais azuladas, né? Mais arrocheadas. Então eu posso usar tanto o amarelo quanto o pêssego, né? O salmãozinho. Eu tô com umas espinhinhas, então no caso se eu quisesse camuflar também eu usaria o verde. E assim por diante. Eu vou deixar a tabelinha aqui pra vocês das cores correspondentes pra que tipo de mancha elas camuflam. E vou aplicar aqui, eu vou aplicar a salmão, a cor salmão hoje. Mas poderia muito bem ser amarela, sem problema. Aplico. Como eu tenho olheira desde aqui, ó. Toda essa parte minha tem olheira. Então eu preciso camuflar desde aqui. Se a sua olheira for só aqui embaixo, camufla só aqui embaixo. Se a sua olheira for até na pálpebra móvel, camufla também, tá? Esse corretivo a gente não abaixa muito com ele, não vai muito fora da olheira. Só na olheira mesmo, porque ele é pra camuflar essa cor, pra neutralizar essa cor. Agora ainda falando sobre corretivo, vamos falar sobre dois tipos de corretivo. Corretivo no tom da pele ou um pouquinho mais escuro e o corretivo mais claro. Então como que a gente utiliza esse? Se eu vier com corretivo mais claro, ele vai simplesmente acinzentar as minhas olheiras. Então preciso primeiro camuflar realmente, né? E além disso, tampar essa parte colorida que a gente fez nos olhos. Mas digamos que você não usou corretivo colorido, tá? Essa dica vale também. Se você usar o mais claro, ele vai acinzentar e destacar ainda mais suas olheiras. O corretivo do tom da pele ou até um pouquinho mais escuro, ele vai camuflar. Só que se ele for um pouquinho mais escuro, obrigatoriamente você tem que usar ele antes da base. Se ele for só do tom da pele, pode ser depois da base também. E o colorido sempre antes da base. Então eu vou vir com o corretivo um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. E vou aplicar nessa área também. Com uma esponjinha. Aí como eu já tenho o produto embaixo, eu tenho que espalhar com bastante cuidado pra não arrastar o colorido que está embaixo. Então eu venho só dando batidinhas. Pra vocês podem não estar parecendo que ele é um pouco mais escuro que o meu tom de pele por causa das luzes e porque minha pele tem bastante rosácea. Então ela aparenta, meu rosto, né? Às vezes ser mais escuro. Mas ele, comparando com o tom do pescoço, vocês podem ver que aqui é bem mais claro. Mas é por causa das minhas rosáceas. E do melasma. Então, aí por isso que aparentemente pra vocês pode estar mais claro, tá? Feito isso, a gente vai pra aplicação da base. Então eu vou aplicar aqui a minha base e já volto. Assim, meninas, vocês podem ver se aqui é o último passo. É a gente colocar um corretivo um pouquinho mais claro do que o tom da pele. Pra dar aquela iluminada. Porque a pele já está corrigida. Então não tem problema a gente iluminar. E aí, novamente, só dando leves batidinhas. Pra não arrastar nada do que tem embaixo. E aí, meninas, gostaram da dica? Espero que sim. Se gostaram, já deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Obrigada por estar comigo mais nesse vídeo. Um super beijo. Ah, e deixa aqui nos comentários que outras dicas vocês querem ver por aqui. Tá bom? Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.